Por incrível que pareça, hoje em dia tem muita, mas muita gente que ainda não faz backup dos arquivos. É impressionante, tem gente que pensa que se perder algum arquivo pode recuperar no e-mail ou pedir para alguém reenviar. Mas esquece que tudo isso leva tempo e o pior, pode não funcionar. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu bicho o Felipe Aversa e nesse vídeo eu vou te mostrar que você precisa de um servidor NICE e ainda não percebeu. Quem trabalha na área de tecnologia já deve ter visto de tudo. HD queimado, pendrive sem funcionar, e-mails apagados, um monte de problema que causam o quê? A perda dos arquivos. E aí nunca é demais trabalhar com a prevenção, não é pessoal? Por isso, para quem precisa estar sempre preparado para esse tipo de situação, o ideal é apostar em boas soluções que não te decepcionem e que mantenham tudo em segurança. O Servidor NICE é uma dessas soluções de backup. Um equipamento para centralizar todos os arquivos e que permite que o acesso seja feito de qualquer lugar, de forma remota ou dentro da própria rede que ele está instalado. Eu sei que muitos usuários não querem perder tempo fazendo cópia de arquivo. Ah, não dá. É muito demorado ficar lá esperando copiar os arquivos e tal. O Servidor NICE resolve esse problema, porque como ele está instalado na própria rede, as pastas já vão estar dentro dele. Assim você consegue centralizar tudo em um único local. Também é possível configurar um backup automático de outros computadores para dentro dele. E depois, o ideal é que você também sincronize esses arquivos em outro local, externo, de preferência, uma nuvem pública, um Google Drive da vida, por exemplo. Se você precisa acessar os arquivos pela internet, talvez, você tenha alguns funcionários trabalhando em home office, com o Servidor NICE você consegue ter uma nuvem privada, exatamente como eu falei anteriormente, ele vai permitir que o acesso seja feito de qualquer lugar, de forma remota, tudo bem fácil, através do navegador. Talvez você tenha uma grande quantidade de imagens, vídeos e precise organizar tudo isso. Um Servidor NICE permite criar uma espécie de biblioteca multimídia. Você consegue organizar todas as fotos, todos os seus arquivos aí, de forma muito fácil. Além desse recurso, você também consegue instalar diversos aplicativos. Vou dar uns exemplos aqui bem rapidamente. Tem sistema de vigilância, se você tiver câmeras IP dentro da tua rede, aí funciona super bem. Editor de texto para criar os documentos. Servidor de e-mails. Um blog, até mesmo se você precisar criar um blog interno em Wordpress, ou externo também, para colocar diretamente na internet. E muito mais. Aí você pode estar pensando que esse tipo de solução de armazenamento é apenas para grandes empresas. Mas não é não. Com o aumento da produção de conteúdos, além da flexibilização do local de trabalho, os fabricantes viram a necessidade de ter um armazenamento seguro. E aí, obviamente, eles criaram modelos com configurações mais simples, que são ideais, tanto para profissionais autônomos, e também os modelos com configurações mais robustas, que são usados em grandes empresas. E pode ficar tranquilo, porque não precisa gastar rios de dinheiro, não. Esses equipamentos têm, sim, preços acessíveis para todo tipo de necessidade. E aí, deu para perceber como o servidor NAS pode ser útil, né? Eu costumo dizer que todo mundo precisa de um, mas talvez então saiba. E a ForServe oferece uma linha muito completa de servidores NAS. Se você quiser economizar tempo, manter os seus arquivos organizados e sempre disponíveis, é só entrar em contato com eles através do link que a gente colocou aqui na descrição, ok? Que bom que você assistiu até aqui. Esse é o canal da ForServe, e vamos continuar trazendo muitos conteúdos sobre tecnologia para fazer o seu negócio decolar. E aí, vamos lá.